O Shopping esse ano vai completar 13 anos, a cada momento ele vem tendo, cada ano que se passa, ele vem tendo um momento especial, cada ano desse aí, nesse ano especificamente, nós estamos em um desenvolvimento muito grande na questão de multi-uso. A Serpro, que é a empresa de serviço do Governo Federal, está se instalando aqui no Shopping, uma área de 1.800 metros, são aí quase 160 funcionários. O ano passado, nós começamos aí com a RD, dentro da estrutura do Shopping Center, então os resultados digitais também, lá vem agregando aí a família, chamo família Floripa Shopping, porque todos nós aqui acabam sendo todos parceiros, ou seja, a gente dá toda a nossa força, todo o empenho para que o lojista, seja da loja, seja do escritório, que ele tenha o resultado desesperado e assim todo mundo acaba crescendo. O Floripa Shopping nos últimos anos, vem tido um crescimento muito bom, a nossa área, a nossa localização também proporciona isso, e o marketing não pode deixar de acompanhar esse crescimento de lojas, de mix, nós temos agora uma nova faculdade, nós temos novos serviços agora da Serpro, a RD que está aqui do lado, então o marketing muito precisa buscar ações, eventos, que tragam inovação, novidade, parcerias e coisas novas para que os clientes também queiram estar aqui dentro. Iniciamos a obra da fachada do Shopping, o Shopping vai receber uma fachada toda moderna, então vamos trabalhar com vidro, porcelanato, vai ser uma fachada ventilada, textura, então assim, o que tem hoje, vamos tirar e refazer toda a fachada. E a nossa expectativa, na verdade em termos de cronograma mesmo, em outubro e novembro essa fachada vai estar toda concluída. Então isso é, a SC vem crescendo muito, então o Shopping vem crescendo junto com a SC. O Floripa Shopping é um centro de entretenimento, então nós temos muitas atividades para toda a família, e dentro dessa linha do nosso crescimento, da nossa mudança, do nosso tempo, nós optamos por fazer uma concorrência e trocar a agência. A 9mm foi a vencedora, ela vai nos atender na parte online e offline, onde todas as nossas campanhas, todos os nossos planejamentos serão pensados junto com ela. E diante de todas essas mudanças para o marketing, é um grande desafio. 2019 vai ser muito importante para a gente, onde a gente vai virar a chave e vai trazer novas pessoas, novos públicos, novos resultados e muito bom para o lojista e para o cliente. Eu diria que o carro-chefe mesmo do Floripa nessa questão é serviço, eventos, tudo voltado para a família, que é o que traz no primeiro momento o público para o Shopping. É o que faz esse cliente chegar até o Shopping e aí sim, entender que aqui tem uma área de serviço ampla para poder atender lojas, tudo que traga bem-estar e conforto para esse cliente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí